E aí, tudo bem? Eu sou o Alexandre Nogueira, sou o senhor fundador da Universidade Marketplace, a maior consultoria da América Latina para vendas em Marketplace. Sou lojista também, seller, e uso o Bling, então além disso eu sou influenciador oficial do Bling hoje. E a gente vai falar sobre dicas para você e a sua logística na Black Friday agora. Então vamos lá, primeira logística. Manter um controle de estoque eficiente. Então na primeira dica a gente fala sobre estoque. Um controle de estoque eficiente colabora com a lucratividade do teu negócio. Porque esse processo de gestão permite que você tenha o conhecimento real dos itens estocados e dos investimentos que você também vai ter que fazer. Além disso, usando o Bling, você pode fazer a gestão do seu estoque de forma integrada, possibilitando que você venda em diversos canais, sem perder o controle do seu estoque. Então uma dica agora para você, armazene os produtos de categorias similares próximos uns dos outros. Além disso, traga os seus produtos de maior giro para a frente da sua expedição, mais próximos da sua mesa de separação. Isso vai permitir com que você faça uma melhor verificação visual dos produtos, incluindo os produtos também sem giro, o que ajuda você no controle do dia a dia. E quando a gente fala de Black Friday, é muito importante ter esse controle, para que você consiga evitar que você faça uma venda sem ter o estoque desse produto. Afinal, o seu cliente, o mercado inteiro, o marketplace, está todo mundo ansioso para que dê tudo certo com essa venda e você evita diversos outros problemas. Segunda dica, diversificar os seus canais de entrega, de venda. Agora eu vendi e tenho as minhas entregas para fazer. A gente tem alguns pontos que a gente pode utilizar dentro das nossas entregas. A gente pode utilizar correio, transportadora, a logística própria também dos marketplaces para poder oferecer uma melhor opção para o seu cliente, para o meu cliente quando a venda for a minha. Além dessas opções, também tem os serviços de e-fulfillment, de empresas como Mercado Livre, Correio, que disponibilizam armazenagem e envio do seu produto. Então eles ficam com toda a responsabilidade da embalagem e do preparo até a entrega para o consumidor. Terceiro, fazer o rastreamento das mercadorias que você enviou. Muita gente não fica de olho no que foi entregue e você rastrear as mercadorias que você enviou é essencial para a tua loja, para a tua loja online dentro das vendas. Isso porque o monitoramento beneficia tanto o comprador quanto o próprio comércio. Ambas as partes podem conferir e também podem verificar se está tudo certo com a mercadoria que está em transporte. Isso é muito importante, principalmente dentro da Black Friday, onde tem um alto volume de pedidos. E no marketplace, mesmo que muitas vezes você não tenha o rastreio final para ser feito, você deve acompanhar as encomendas que estão demorando muito a ser entregues, encomendas que realmente já passaram daquele prazo da entrega para poder agir com antecipação. Quarta dica, utilizar um RP. O Blinger é uma excelente opção para atender as necessidades logísticas do seu negócio. Através do sistema, você vai conseguir controlar tudo que entra e que sai do seu negócio, fazer cotação de frete, automatizar envio pelos correios e até fazer integração com empresas de transporte. Quinta e última dica, pós-venda. Acompanhar os indicadores que você tem para você poder evoluir e não capotar a operação nos marketplaces e dentro do seu e-commerce. Para você aprimorar a logística do seu e-commerce, é fundamental que você acompanhe alguns indicadores de pós-venda, como taxa de devolução, índice de atraso, prazo de envio e custo de frete. São alguns dos indicadores. Assim você vai saber o que está funcionando e o que precisa ser modificado para você ter uma logística mais otimizada. E se você quer se preparar para a Black Friday com as ferramentas certas, o Bling preparou um aulão gratuito que te explica como o sistema do Bling te ajuda a ter uma Black Friday de sucesso. E eles também separaram uma oferta especial. Então, clica no link da descrição aqui desse vídeo para você poder aproveitar. Black Friday com as ferramentas certas,